Oi, Geminianos, vamos lá pra leitura de vocês. É pra quem tem só lua, ascendente, Vênus e Júpiter, no signo de Gêmeos. Meu nome é Rafaela, pra quem é novo aqui no canal. Eu vou começar com o Lenormand, depois eu vou aprofundar com o Tarot. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá, gente? Gêmeos, lembre-se que nem sempre a tiragem ela é pra você. Vai ter semana que não vai ressoar pra você, tá? Carta do rapaz aqui. A tiragem pode espelhar quando a situação de uma pessoa conectada a você sair na tua tiragem. Gente, isso é muito comum de acontecer, muita coisa, tá bom? Veja também os signos do ascendente, lua, Vênus e Júpiter, do seu mapa astral. Vamos lá, gente. Carta do trevo. Carta do cavaleiro. Apenas eu vou mostrar pra vocês, tá? Cavaleiro. Carta virada aqui? Não. Serpente. Pássaros. Chicote com a cruz. Peixes. Gêmeos. Gêmeos, aqui é um alerta, tá? Vamos lá. Tem alguma pessoa que você tem perto de você, tá? Que é uma pessoa muito amorosa. Gente, vocês tomam cuidado com esse negócio aqui, que muitos de vocês vão falar assim, ah, não tem nada a ver comigo essa tiragem. É uma pessoa que disfarça. Ela é muito amorosa. Ela é muito amorosa. Você deve até adorar essa pessoa. Só que ela é extremamente falsa, essa pessoa. Muito falso. E algum de vocês é uma pessoa que é amorosa. Carta que o cavaleiro é como se fosse o cavaleiro de copas. Oferece amor pra você. Amizade. Sabe? Pode ser uma coisa de romance. Só que tem uma coisa aqui de... De mentira, de manipulação. É uma pessoa muito boa de lábia. Ela quer te dominar no que ela fala. Aqui já tem uma movimentação. Aqui pode ser uma cor de romance. Uma pessoa que vai te oferecer amor, mas essa pessoa é falsa. Muito falsa. Tive que parar o vídeo, gente. Porque me interfonaram. Eu não sei o que eu tava falando aqui. Vamos voltar aqui. Então aqui, eles estão querendo focar. Que é uma pessoa que você confia. É muito mascarada, gente. Então é uma... Atenção isso aqui. Isso pode acontecer ainda no futuro próximo. Ai, que energia cheia. Essa combinação aqui é uma pessoa muito manipuladora no falar. Ela te convence, cara. Como ela veio com um cavaleiro, pode ser uma pessoa... Por mais que você te confiasse, assim... Se fosse uma pessoa muito querida, ela tava mais lá na dela. Ela vai re... É como se ela fosse reaparecer na tua vida. Essa carta fala de um certo movimento. Sabe aqueles... Aquelas amizades que você tem... Fica um tempo que você fala com a pessoa pela vida mesmo. Cada um tem seus afazeres durante a vida aí. E essa pessoa parece cheia de amor pra dar, do nada. Desconfio, gêmeos. Diz que algum de vocês é uma questão de romance. Tá uma coisa muito estranha aqui. Vamos tirar o oráculo dos helicórnios. A carta do tremo fala de sorte pra mim também. É uma pessoa que acha que tá tranquilona fazendo isso. Acha que não vai acontecer nada. Mágica. Faça um desejo e acredite em milagres. A mágica é estar em torno de você. Faça um desejo. Se for uma questão de romance, a pessoa quer estar em cima de você. Se sair como realiza um desejo, é a pessoa que te quer muito. Gosto de você, etc. Deleite. Ai, caraca, essa letra. Conte suas bênçãos e aproveite a vida. Tenha prazer em coisas simples. Sempre espere a cura. Só que ela tá me dando energia de uma leveza, assim. Prazer em coisas simples. Essa pessoa vai começar a conversar com você. Ela tem uma coisa de prazer em coisas simples. Essa pessoa vai criar uma condição que você vai querer ficar sempre conversando com ela, com ele. Não fala que é ele, não pode ser a mulher. É conversar com ele. Tem uma coisa de conquistar. De conquistar. O julgamento. Olha, gente. Isso aqui é uma chamada pra você acordar pra vida, tá? Pra você tomar muito cuidado com essa pessoa aí nos próximos dias. Não é uma pessoa legal. Próxima semana. Roda da Fortuna e a Torre. Seu sozinho. Torre pode simbolizar uma pessoa aparecer do nada. Ou reaparecer do nada. A justiça. Desenamorados. O que mais? O Diabo. Óbvio que apareceu o Diabo. Não é uma pessoa legal. É o Embada Cobra. Papisa com o Sol. A Força. Tá. Olha só. Sabe o que eles estão falando dessa combinação aqui? Tá parecendo com a tia de escorpião. Ah, escorpião não. Eles estão falando pra você deixar essa pessoa falar. Colher provas contra essa pessoa. Eles estão falando pra você aproveitar que essa pessoa vai reaproximar. Pra você colher provas contra essa pessoa. Ela tem alguma coisa que ela vai falar pra você que é uma coisa comprometedora. Prometedora. Tá? Presta atenção. Papisa fala de coisas ocultas. Só fala de sucesso. E a Força fala de você controlar uma situação. Se é uma questão de romance, é uma pessoa que vai dar em cima de você, mas por algum motivo ela não poderia fazer isso. Então o universo tá falando pra você criar uma condição que você não vai ficar com essa pessoa, obviamente. mas deixa ela falar que tá afim, dá a entender. Porque é uma pessoa que não vai chegar logo na voadora, não. Ela vai começar a te procurar. Oi, tudo bem? Não sei como é que você tá. Quanto tempo quando te vejo? Não sei o que, não sei o que. Colher informação. Colher provas contra ela mesma. Snow. Snow acordou, tá dormindo. Rainha de pausa é rainha da ação. O que que a justiça tá aqui é? Dez de copas. Ó, já tem uma coisa emocional aqui. Essa carta é linda, né, gente? Olha que linda. Rainha de copas. Tem um casal aqui. Enforcado, o que mais? Cinco de ouro acabou virando sozinho. Sei lá, parece que essa pessoa passou a perna em alguém. Sete. Socorro. Sete espadas. Passou a perna em alguém, mas parece sete espadas. Cadê sabotagem? Vamos lá mais aqui. Aqui já tem uma movimentação. Aqui não é... Porque a pessoa já tem uma movimentação. A pessoa está te procurando. Ó, a página de espada é carta da internet. Pode falar de WhatsApp. Telegram. Inbox lá no Instagram. Começar a puxar assunto. Seis de espada. Fala de buscar paz. Viagem. Alguma coisa de viagem. Viagem. Engraçado que nesse barco... Nesse barco. Nesse baralho aqui. Eu sei de espada. Tá vendo que ela está jogando? É como se eu estivesse jogando. Está abandonando uma situação. Eu não sei, cara. Ah, de novo a participada. Vai falar com você muito forte pela internet. Vai chegar. Ai, como é que você está? No inbox. Eu já curti uma foto tua lá. E vai começar a comentar. O que é que esse cinco de ouro está aqui? A torre. Gêmea, essa pessoa aqui pode estar passando a perna em alguém para dar em cima de você. Isso que eu estou sentindo aqui. Essa aqui é a energia de uma outra pessoa. É como se estivesse limpando o caminho para poder dar em cima de você. Outro de oferecer um projeto. Aqui pode ser coisa de trabalho. Que a pessoa quer passar a perna em alguém para te oferecer um projeto. Que é outra pessoa que iria te oferecer também. Entendeu? O cinco de ouro é uma pessoa abandonada. Triste, é. Os amantes. Ai, meu Deus. Muito forte coisa de romance. O que é que esse cinco de ouro está com... Com... A torre. Estou sentindo aquela limpando o caminho. De outra pessoa no caminho. O louco ia invertir. Ah, não. O louco, o louco. Pensei que estivesse invertido. Louco. Uma nova jornada. Lua com o cavaleiro de ouro. Cavaleiro de copas. Mais uma carta para o cinco de ouro. E outra. Ai, meu Deus. Cinco de pau que é uma pula. Não é coisa de competição, de concorrência. Torre com o cinco de ouro. Oito de espada. Oito de espada. Ô, Gêmea, essa pessoa... Eu não sei o que está acontecendo aqui. Que essa pessoa passou a perna em outra pessoa antes de você. Agora quer passar... Quer se conectar com você. Cato, faz uma pessoa colocando um monte de caraminhola na cabeça de alguém. Essa pessoa tentou convencer uma outra parte para não investir em você. Para poder ela investir nos bastidores. Aí eu não sei se é uma coisa de romance, uma coisa de trabalho, carreira, projeto. E essa pessoa... É exatamente isso. É uma coisa de sabotagem aqui, ô Gêmeos. Tem uma terceira energia, claramente uma terceira energia. Seis de copas. Seis de espadas. Dez de paus com dez de ouro. Essa combinação aqui pode simbolizar uma mudança de casa. Pode simbolizar uma pessoa deixando um casamento. Ainda mais com a carta da justiça junto. Quarta de pau, a reconciliação que vem do passado. A amante quer não parecer aqui. Sabe o que eu estou sentindo na questão de romance, Gêmeos? Tem alguma pessoa aqui que convenceu a sua conexão a não investir em você. É uma pessoa que estava querendo até terminar um casamento para ficar com você. Ela se cavaleira. Faz isso não. O que é isso? O que é? A pessoa desistiu. Aí essa pessoa agora quer te dar em cima de você agora. É uma pessoa que manipulou uma pessoa antes de você. Ela já manipulou essa pessoa. Convenceu essa pessoa a não investir em você em alguma coisa. Para poder abrir caminhos para ela fazer isso. Agora ela vai manipular você. É por isso que agora só tem uma movimentação até você aqui. Diabo. Rei de espada. O que eu falei, gente, bebê Marcos? Rei de espada com o diabo é a pessoa que manipula não falar. Manipuladora. Manipuladora para ser uma mulher. Mas muito forte ser um homem. Para a maioria. Nossa senhora. Tem outra pessoa. Eu sabia que tinha outra pessoa. Essa aqui é outra pessoa. Fiquem em alerta. Três de pausa é a hora de agir. Agora aqui já tem uma movimentação. Então, se for uma questão de romance, por exemplo, uma pessoa, muito provavelmente um amigo comum com a tua conexão. A pessoa convenceu a sua conexão de não investir em você. Para poder ela investir em você. Então, o que é a questão? Aqui está parecido com quantas tiragens que eu fiz. Eu não sei que signo foi. Eu acho que foi câncer. É... Que signo que eu fiz mais? Isso foi libra? É... Eu não sei. Foi outro signo. Essa pessoa manipulou a tua conexão. Agora vai querer manipular você. Entendeu? Agora, já que ela provavelmente é uma pessoa que quer investir em você. Ela vai... De repente vai falar que sua conexão foi você que sua conexão não vale nada. Que é ela que vale mais. Não sei o que. Ainda para a tua conexão falou que você que não vale nada. Você vai descobrir. Então, aqui que eles estão falando que nem eu falei na outra tiragem. Não sei que signo que foi. Colhe a prova contra essa pessoa mesmo. Ela vai vir falar com você. Não... Não... Não fique tentando bater de frente. Deixa ela falar. Tudo que ela falar para você. Ensina um ar que quer te ver. Ensina um ar que não... Não sei o que. Printa a tela. Grave a tela. Salve os áudios. Para criar a prova contra ela mesmo. Aqui tem uma sacanagem aqui. Luiz Amante. É questão de romance, gente. Muito forte. Roda da fortuna. Pessoa muito... Muito maldosa. Já fala de maldade também. Pagem de copas com pagem de paus. Vai chegar cheio de amorzinho. Isso aqui são dois mensageiros. É uma pessoa que vai chegar de mansinho. Ah, como é que você está, gente? Então, se tem algum amigo ou amiga da tua conexão aí. Uma pessoa em comum. Que começar a vir falar mais com você. Perguntar como é que você está. Quero se chegar em você. Desconfie. Principalmente se for uma pessoa que você já viu te olhando de um jeito diferente. E você já desconfiou que poderia estar afim de você também. Já desconfia. Ela não vai chegar na voadora, como eu falei para vocês. Eles estão falando para vocês baixarem algum app de que grave a tela do celular. Essa pessoa vai mandar coisa. Sabe aquele negócio? Essa pessoa vai mandar uma vez uma mensagem que depois que você vê some? Sabe? Porque essa pessoa também deve pensar assim. Eu não vou me comprometer também. Grava a tela. Grava a tela. Vai chegar cheio de fofurice. Ai, como é que você está? Estou falando, gêmeos. Eu estou falando para vocês. Sete de espada a cada sabotagem. Nesse baralho, então, que eu sempre falo. Está vendo que o corvo está te falando uma coisa, mas está fazendo outra nos bastidores? É uma falsidade. Só que ela faz coisa escondida. Então, para a tua conexão, fica falando. Ó, gêmeo não vale nada. Aí, nos bastidores está querendo investir em você, ó. Sacanagem, viu? Sete de espada a cada sabotagem pelas costas. Quarta de pós é a carta das amizades. Então, muito de vocês é aquele... Quase que saiu três de copas. Triângulo. Três pessoas aqui, ó. Muito forte é uma amizade em comum. Então, está parecido com uma tiragem que eu falei o seguinte, ó. Esse sabe... Ah, foi escorpião. Sabe esse sabotador? Que está aparecendo já várias tiragens? Manipulou a tua conexão, agora vai querer manipular você. Então, colha provas do seu lado também. Porque eu acho que a sua conexão já percebeu isso. A maldade dessa pessoa, tá? Sacerdotisa faz coisas ocultas. É isso mesmo. Colha provas, ô gêmeos. Colha provas. Sua conexão vai vir até você. Porque ela já descobriu. Vai descobrir antes de você. E ela também está colhendo provas. Eu já fiz tiragem assim? Aí vocês, quando vocês se encontrarem, vocês botam uma prova do lado da outra. Isso aqui faz coisas ocultas. Aí tudo vai fazer sentido. Entendeu? Para você, muitos de vocês estavam vendo tiragem e estavam entendendo nada. Ah, não é para mim. É assim. Está no nosso bastidor. Se você fosse a terceira pessoa, você não está vendo isso acontecer. Que provavelmente essa falsidade começou do lado da tua conexão. Mas você não está sabendo de nada. Sete de ouro fala de colheita. Colha informações. Crie provas contra essa pessoa mesmo. Grave tela. Já falei. Essa pessoa vai querer apagar a conversa. Printa a tela. Printa a tela. Dá um jeito. Para cada fase de coisas escondidas. Vai se ferrar essa pessoa aí. Essa tiragem aqui é uma intervenção divina. A questão do onde é o caminho que você deve fazer. Não bater de frente. Você vai chegar para a pessoa. Eu vi lá no Tarou no YouTube. No canal da Rafaela. Que você está me sabotando. Não vai fazer isso, né gente? Se finge de desconhecida. Mas também não dá ideia. Não fique parecendo que você quer sair com a pessoa não. Tá? Você pode ser simpático ou simpático aí. Sem parecer que vai sair com essa pessoa. Mas deixa ela soltar. Entendeu? O mundo. Mas isso é uma mensagem. Três partes. É uma mensagenzinha. Ela está com uma ideia fixa. Você quer botar para frente. Aqui fala de uma ideia sólida. Pode ser da tua parte também. Esse projetinho de colher informação. Então crie em condições. Você é inteligente aí, gente. Que ela fale. Que dê a entender que ela está interessada. Mesmo que de uma forma sutil. Mas no mesmo tempo que não mostre interessado. Vocês vão saber fazer isso. Nova de Palfa de resistência. Mais uma aqui. Essa combinação aqui pode simbolizar que a sua conexão, ela está fingindo que está acreditando. Ela já descobriu a verdade. É ele ou ela que descobriu a verdade. Não precisa considerar que seja ele a sua conexão. Já descobriu a verdade. Está fingindo que está acreditando. Porque também está colhendo provas do outro lado lá. Para poder mostrar para você. Ah, justiça invertida. Eita, essa pessoa está muito ferrada mesmo. Justiça invertida faz um carma muito pesado. Nada fica barato não, gente. Fica nada barato. Ainda mais com o diabo junto aqui. Diabo com... Diabo com a justiça sentido correto já fala de um carma negativo. Ainda mais ela invertida. Um carma muito negativo. Ai, o diabo. Ai, socorro. Morte. Se a pessoa pensou que fosse atrapalhar a conexão de vocês. Só que mostra a mim. Fala de outras vidas para mim. Então provavelmente se a pessoa para algum de vocês fez isso em outras vidas. Em outras vidas também não adiantou nada. Porque vocês têm uma proteção divina aí. Gente, pelo amor de Deus. O diabo com a justiça invertida que é pior. Gente, essa pessoa é muito maldosa, cara. É tipo assim, é uma coisa a pessoa fazer. Nem se arrepende, sabe? Não estou sacanindo, mas dane-se. Papisa para finalizar o tarot. Ah, gente. Está querendo pular o set de espadas, né? Querendo pular sozinho. O sol fala de sucesso. É com a carta da Papisa que fala de você colher informações em bastidores. É isso mesmo. É isso mesmo. De uma forma inteligente, né, gente? Nova de resistência. Aqui está mostrando que você vai ficar meio irada com essa situação. Vou mandar, querer mandar aquela pessoa naquele lugar. O universo não faça isso. Já estou fazendo com raiva. Relaxa que a situação vai ser resolvida. Pode ficar tranquila. Temperança fala de equilíbrio, de paz, de paciência. A tua conexão está colhendo informação do outro lado também. Pode ter certeza. Você pode ser a pessoa que está no lugar da pessoa que foi manipulada primeiro também. Você bosta sua realidade aí. A maioria de vocês não. Vocês são a última pessoa aí. Ai, de ouro. Já nessa conexão não vai, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Não estou falando para vocês, gente. Cavaleiro de copo, eu sou muito amorosa, gente. A pessoa que é... Essa pessoa deve enganar muita gente. Não é possível. Porque ela é muito fofa. Ela é cativante. Oito de ouro. Vai investir pesado. Vai investir pesado em você. Vai finalizar aqui o tarô. Vai se arrepender do que fez. Seis de copa. Um diabo. Não, não, não. Mas vai se arrepender bonito do que fez. Dois de paus fala de... Planejamento. Ou sete de paus. Ó, tá vendo aqui? Quatro de paus em cima. Três de ouro. Triângulo, sete de espada. Uma terceira parte sabotando. Aqui foi o que eu acabei de falar. Deixa essa pessoa soltar de novo. Mas de uma forma que não pareça que você está afim dela não, tá? Nem que vai sair com ela. Vocês vão saber fazer na hora. Tá. Ela vai ficar mandando assim. Como é que você está? Ah, eu estou bem. E você? Ah, eu estou bem. Estou bem. Não saudade de você? Ah, tem um pouco a gente não se fala mesmo. É verdade. Entendeu? Ela já falou assim. Ah, tem um pouco a gente não se fala. Pô, a gente podia marcar alguma coisa. Ah, você pode falar assim. Ah, vou ver. Te ver outro dia aí. Não sei. Ah, sabe? Fica enrolando. E trintando a tela. Eu vou tirar logo antes do romance. Acho que eu não tenho outro que falar. Co-dependência. Ah, sou obcecada por você. Deixe que os seus amigos te ajudem. Eu nem vou ler o resto. É uma coisa de amizade falsa. Amizade falsa. Muito pronto. Decide exatamente o que você quer para que chegue você o quanto antes. Tá vendo? É uma amizade falsa. Crianças. Sua vida morada pode ser influenciada por crianças. Aqui são duas coisas. A sua conexão já quer ir até você que eu tô sentindo aqui. Mas só não tá indo aí por causa de filho. Não conseguiu ir ainda por causa de filho. Eu acho que vocês moram longe. Eu sei. Só que criança também pode simbolizar inocência. Uma pessoa que quer... Ah, sacanagem o que essa pessoa tá fazendo. Eu já falei isso aqui em outros vídeos. É uma pessoa que aproveitou da inocência. Da tua inocência. E nunca imaginar que ela poderia fazer isso. E também da tua conexão pra poder manipular. Só que vai quebrar a cara. Essa pessoa nunca imaginaria que ia sair no meu canal, por exemplo. Cada fala de não se aproveitar da inocência dos outros. Sacana pra caramba. Contemple sua... Nossa. Contemple sua vida amorosa com otimismo. Pensamento positivo e fé. Ele terá um grande amor. Abre a sua mente. Pode ser que sua alma gente... Alma gente. Alma gêmea seja diferente da pessoa que você espera conhecer. É isso. Será que eu tiro mais algum oráculo? Eu vou tirar um monte de acestuagem. Eu tô sentindo na questão de colher informação. Bruxa branca seja luz. Aguarde a informação importante. Aguarde que essa pessoa vai dar o sinal de vida. Não vai nem demorar muito não. Algum de vocês já aconteceu. Mova-se uma nova direção. A carta da... Da viajante. Pode ter uma coisa de viagem envolvida. Mova-se uma nova direção. Não vai dar muita tela também demais pra essa pessoa também não. Isso aqui também vem dizer o seguinte. Que essa pessoa tá movendo uma outra direção. Agora vai manipular você. Confie e prospere. Certo que eu não peguei esse barato. A pessoa tá pensando nessa carta. Confie e prospere. Confie nesse... Nessa... Conselho que eu dei aqui pra vocês em nome deles, tá? Cor e informação. É isso que eles tão falando. Sonho e jornada. Gente, é uma coisa de viagem que é muito forte. Não sei porquê. Revistas de Alegria e Luz. Quero mais uma. Tome um tempo para refletir. Hold space. Fala de você defender teu espaço. Pegue um tempo para refletir. Isso aqui eles tão falando mesmo pra você... Como eles tão falando pra você... Como é que eu vou dizer? Dar ideia pra essa pessoa. Meça as coisas que você vai falar também pra essa pessoa. Pra também não te comprometer, entendeu? Você vai saber fazer isso na hora. Só pra você pensar bem antes de responder. Me conte aí nos comentários. Que pode ser que algum de vocês já tenha acontecido isso. Tá? Aí tua conexão não vai querer te procurar pra falar o que tá acontecendo. Aí, minha filha, quando você for bater... Uma... Uma... Prova contra a outra. Essa pessoa não vai ter o que argumentar. É uma pessoa meio... Pessoal que fosse acontecer nada, pô. Ideia. Tá bom? Então é isso, gente. Semana que vem volto com mais tiragem para gêmeos. Um beijo. Tchau.